Fala, Guzada Grimmista, tudo bem com vocês? Agora, após o jogo, o que me define seria satisfação. Cara, foi uma satisfação enorme ganhando o Flamengo. Tipo, depois de todos esses jogos e todos os resultados. E o Flamengo mereceu perder em casa, mereceu. Porque tava demais, a palhaçada, tudo que tava envolvendo o Flamengo. E foi muito bom poder vencer contra o Flamengo. Pelo brasileiro, além de ser uma boa vitória, um a zero que seja, o Grêmio conseguiu mais pontos pra sair dessa situação. E o Grêmio teve mais chance de ganhar, na minha opinião. O Grêmio podia ter feito dois, três. Claro que você não perece aquele pênalti, teria feito dois. Mas o Grêmio chegou algumas vezes na área, só que não conseguia chutar bem. Mas conseguiu chegar, que nem da outra vez. E no finalzinho, primeiro tempo, sei o que ligou do Borja. Que, sério, me deu muito ânimo pra olhar assim no tempo. E que me preocupou quando chegou perto do final. Que essa parte de substituição me dá um pavor por causa daqueles jogadores. Mas dessa vez o Grêmio segurou legal, cansou, mas segurou legal. E o que me deixou assim indignado é aquela questão ali, tipo, de dar dez minutos até o Flamengo empatar, ganhar, sei lá, até o Flamengo virar. Mas o Flamengo ainda quase tomou o segundo. Que o cara que errou o pênalti foi mesmo que fez o primeiro gol, o Borja. Mas enfim, enfim. Fechamos a régua, fechamos a conta, tá bom. 1x0 é a goleada pra nós. O Flamengo, ótimo, perfeito. E satisfação é o que define esse jogo, esse resultado final. Satisfação, porque o Flamengo merecia perder. Porque na Copa do Brasil não podia ter torcida e teve. E, tipo, cara, merecia perder. Se você acha que foi uma boa partida ou o que você, sei lá, acha do jogo, comenta aí embaixo. Se você quiser me ajude no canal se inscrevendo, se inscrevendo no conteúdo. E valeu. Tamo junto. Tchau, tchau.